Alô amigos do canal, bom dia, bom dia, tô aqui com o meu amigo Valmir, aqui no sítio Arara Azul, aqui na zona rural de El Nato, do extremo sul da Bahia. Presidente da... Tá aqui, eu estou aqui diante de uma arte, né? Aqui era um fogão, era aqui, né, que era um fogão, nesse local aqui, mas o vento, gente, o vento, a tempestade, as chuvas, diante de ontem, não foi isso, Valmir? Levou tudo, né, vale dizer que a loja do Mineirão Atacarejo, lá no centro da cidade, lá no bairro Piqui, você viu como a estrutura, né, como ficou ali na frente, e assim casas, terrenos, a minha casa aqui do rancho levou umas 10 estrelas de eternidade, foi isso, Valmir? Tá Valmir que viu, levou a caixa de Joel, levou a caixa de Joel, olha, o estrago foi muito forte, que tinha aqui também, claro, em Valmir, a única coisa foi levar o fogão, que já estava... Valmir não tá com saudade de eu, né, Valmir? Eu tô com saiba dele porque ele caiu. E já tava muito velho também, hein? Já tava velho demais. Velho demais. Aí o que que ali, Valmir fez? Pegou essa geladeira, né, usada, essa caixa aí, encheu de terra, né, Valmir? Enchei terra. Enchei terra, já tem aí as lajotas, e logo, logo estará terminado. Claro que eu tô fazendo esse vídeo agora, esse início, e ele disse que hoje à tarde, amanhã, ele deve terminar. Aí a gente conclui direitinho. E esse fogão aqui, Paulo, é um fogão que eu vou fazer um fogão de controlo. Sim. É, não é ser além não, é de controlo, ele só sente se eu ligar o controle. Controle remoto. Valmir, bom dia, até esqueci de dar bom dia. Mas é isso, bom dia também para os nossos, né, telespectadores. Continue nos assistindo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, e siga o vídeo. Aí, retornando, bom dia para você. O Valmir se encontra ali, plantando maniva de mandioca. Mas o trabalho lá no fogão ele já fez. Quando eu cheguei aqui hoje, ele já havia terminado o fogão. E nós vamos observar agora essa obra de arte que o Valmir fez aqui. Pegando o restante aí de uma geladeira, né, aquela caixa. Encheu de terra. E claro, já fez direitinho, já deu acabamento com barro. Ainda está mole ainda. Mas, logo logo estará no jeito, aqui ó. Estará no jeito. E meter fogo nele aí, ó. Pode observar aí, né, aqui ó, a banda da, né, a caixa da geladeira. E ele simplesmente utilizou. E aqui vai ser o novo fogão de lenha aqui do Valmir. Aí, ó. Pode ver que ainda está meio, ó. Ó. Vê aí. Está um pouco mole, mas... Já está no jeito. Chapa no lugar. Aí agora é só salcar, tocar fogo. Botar lenha para fazer o café, a feijoada. Mas está aí. Criatividade aí do Valmir, né. Em vez de fazer toda uma estrutura, ele pegou a caixa, que ele botava água. Conseguiu outra. E aí, encheu todo de terra. Pronto. Está o fogão feito. Então, para você que tem uma caixa de geladeira aí, que você botava água, às vezes não está querendo botar mais, está furada. Só encher de terra, fazer isso aí. Dar um acabamento em cima, né, jogar terra, bater bem. Colocar as lajotas e dar esse acabamento com barro. E colocar a chapa também. Aí agora, bem, bom. Vai funcionar até o vento levar de novo. Pois é, o vento levou o outro. E esse aqui parece que não vai levar, não. Porque esse aqui parece que é muito mais forte. Está cheio de terra isso aí. Mas está aí. Para você que assistiu o vídeo até o final, bem, muito obrigado. O Valmir não veio aqui comigo, que está ali plantando uma aniva de mandioca, como vocês viram aí, né. Mas está tudo bem, tudo certo. E você querendo, pode aproveitar e fazer o seu fogão aí também, utilizando uma caixa de geladeira usada. Valeu, bem, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aí seu comentário, compartilhe. A família está crescendo, a família Paulo Galego, TV Paulo Galego, está crescendo. Você que é inscrito, você que ainda não se inscreveu, procure se inscrever no canal, ajude o canal. Estamos chegando aí a 3 mil inscritos. E, claro, a tendência é crescer muito mais. Então, vamos continuar aqui sempre fazendo esse trabalho de divulgação aqui do que acontece na nossa zona rural aqui de Onápolis, no extremo sul da Bahia, como também é vento. Falar sobre outras coisas que engrandecem, claro, a nossa região, o nosso município. E isso é muito bom. Para você, bem, muito obrigado. Deus já agradeça e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho